Fala galera, bem-vindo! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o Charlie, do desenho Charlie e Lola. Ontem a gente fez a Lola, hoje a gente tem aqui o Charlie. Eu vou falar bem pouquinho durante o desenho, porque eu tô muito rouco e com muita tosse, então tá difícil de narrar tudo aqui, tá bom? Mas vamos lá, ó, cabeça maior do que a cabeça, a gente faz uma linha aqui. Só pra deixar bem claro que não é do mesmo tamanho, tá bom? Ó, é diferente. No final não é kawaii, não é chibi, não é nada, é do estilo do próprio desenho lá na TV. E já puxa duas linhas assim, levemente curvas, levemente tortas. E divide no meio. Então vai ficar em três partes, ó, cabeça e mais duas, tá? Na parte de cima é a camiseta, na parte de baixo vão ser as pernas dele. Aqui uma camiseta de manga comprida, olha só. Uma camisa, né? E aqui bem tortinho. Tô usando o estilo do próprio desenho, tá gente? Tô tentando aqui ser o mais fiel possível. Pra dentro aqui as perninhas. Uma borda aqui embaixo e o tênis. Detalhe aqui dentro do tênis, dois isquinhos. A mãozinha aqui com um, dois, três. Três dedos aparecendo, os dedos estão dobrados ali pra trás. Dedão, dois, três, quatro, cinco. Nessa mãozinha dá pra fazer todos. Aí tem um detalhe aqui na manga. Vamos pro queixo agora, mais pontudo. A cabeça tem umas linhas meio retas assim, ó. Saindo do círculo. Outra linha aqui, meio... Ela é curva, mas... Estranha, é diferente. Ele tem o cabelo compridinho, ó. Com uma linha aqui, duas, desse lado. Outra linhazinha aqui menor. E mais um detalhezinho aqui. Olha. Como se fosse um cabelo... Enrolado. Outro cabelo pra cá. Outro fiozinho tortinho aqui. Aqui mais um. Outro aqui. E aqui depois já vamos pros olhos. Os olhos são meio achatados, assim. Dá um arredondinho, certinho. Mesma coisa o outro. E passa mesmo na frente do cabelo, tá, gente? A bolinha do olho aqui dentro. Uma só em cada olho. O nariz. E a boca bem pra baixo. Quase no queijo. Assim. Aparentemente ele e a lua têm a mesma aparência, quase, né? Mas é agora na hora do contorno e de colorir que ficam diferentes. Então vamos lá contornar. Vou contornar tudo de preto. Enquanto eu contorno, eu vou agradecer a todos os inscritos novos. Muita gente nova chegando aí no canal. Ajudando a gente a crescer aqui cada vez mais. Então muito bem-vindo a todos vocês que chegaram agora no canal. Espero que vocês estejam gostando. Desculpa aí pela voz rouca e pela tosse. Mas é... Falar demais dá nisso, né? Logo a gente chega às férias. E a gente vai ter desenhos cada vez melhores. E com voz melhor aqui pra vocês também. Difícil manter um desenho por dia, tá, gente? Complicado. Mas faz possível ir pra... De segunda a sexta você ter... O que desenhar aí na sua casa. E o que assistir também. Um vídeo com qualidade aqui no YouTube. Contornando aqui a perninha. Deixa nos comentários aí o que vocês querem de desenho na próxima semana, tá? Normalmente eu já desenho assim pra semana toda. Mas... Dá pra atender aí alguns pedidos. À medida do possível, tá bom? Ó, contornei ele inteirinho. Agora eu vou apagar. Então aqui peguei a borrachinha e vamos apagando. Apagar com calma, com cuidado. Pra tentar não borrar e não... Amassar nossa folha, né? Tudo contornado. Agora a gente pode colorir. Já separei aqui algumas canetinhas. Mas antes vou pintar com lápis de cor. Escolhi um lápis salmão aqui. Ele é bem fraquinho. Porque o personagem é muito clarinho. É quase transparente, tá? Ele e a Lola tem... Essa pele bem branquinha. Afinal eles são canadenses. Sei lá, são de algum lugar bem frio. Acho que tem alguns episódios que caiu até neve lá no desenho. Deles. Então por isso que estão pintando assim bem clarinho mesmo, tá? O resto tudo eu vou pintar de canetinha. Essas aqui que eu já separei aqui no cantinho, ó. Borrou aqui um pouquinho o pé. Mas não tem problema. Já vou fazer um zigue-zague, um risquinho aqui de lápis na perna dele. Como se fosse um tecido mesmo pra ficar parecido com um pano, tá? E daí eu venho e pinto de azul por cima pra dar essa sensação mesmo de tecido. Assim como eu falei no vídeo ontem da Lola, esse desenho animado ele tem um... Uma espécie de colagem em cima do desenho. Fazem algumas partes com revista, com jornal. Eles colam algumas texturas assim no desenho. Então não é um desenho exatamente chapado só, tá? Então por isso eu fiz esses risquinhos antes de pintar o azul ali. Eu nem sei se vai aparecer depois que secar. Mas é pra dar mais essa impressão mesmo de tecido. De verde aqui indo pro limão. Vou pintar aqui as mangas da camisa dele. Assim como a irmã, ele também usa várias roupas ao longo dos episódios, tá? Então por isso que pode ser que não esteja igualzinho a algum episódio aí que você assistiu. Ele também tem o cabelo loiro, igual a Lola. E o segredo é que esse loiro passe, olha o contorno. Tem que pintar no branco aqui mesmo. Alguma dessas partes loiras. Bem diferente esse desenho. Pode ser qualquer coisa escrita aqui na camiseta se você quiser. Pra deixar mais legal o seu nome. O nome de alguém que você goste. Alguém que você saiba que você goste do desenho. Que você possa dar o desenho também. Vou fazer uns retoquezinhos aqui. Uma caneta bem fininha. A gente pode fazer assim, ó. Uma marquinha de lápis primeiro, bem tortinho. E escrever alguma coisa aqui dentro. Pode ser o nome dele. O seu nome, tá bom? Então vamos lá, ó. C. H. A. R. L. I. E. Charlie. É isso aí. A gente vai apagar agora e prontinho. Valeu. Muito obrigado a todos vocês. E até amanhã com um novo desenho aqui. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.